Olá galera do canal, beleza? Eu sou o Israel e estamos aqui para gravar mais um vídeo com vocês Este é o Enzo Oi Então galera, a gente vai ver aqui para convidar vocês aí para assistir o nosso vídeo Então galera, a gente vai fazer um novo vídeo aí semana que vem aí, né Enzo? Sobre... Balas estranhas e brinquedos estranhos É, tudo importado Então se você quer ver esse vídeo, não esquece, se inscreve no canal, né Enzo? Porque é muito legal É muito importante para o nosso canal Então galera, já sabe, né? Corre lá, se inscreve, deixa o like Não dá o beleza para a página, não, para cima É, não dá deslike não, é só like da hora, hein? Então não esquece, se inscreve aí no canal, super like para a gente E tamo junto! Vamos lá devagarinho E aí, como foi a descida? Põe a mãozinha na frente Aí, sim Não, põe o pé no chão O pai vai te segurar para estar gravando Põe o pé no chão É, não dá para外 velo Põe ele para cá Vai trocando-se para cima! Você atirou? No que você atirou, amigo? Amigo, você tirou algum bicho? Aonde? Vou tirar também o topo! Desprezo! Bem, amigo! Agora temos aqui uma aventura para o ar aqui! Vamos lá! 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 Tchau. 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 Seja aqui Vamos ver se tem algum bicho aqui Não, podemos seguir a caminho Escute, escute Coragem